E aí gente, tudo bem? Eu tava pensando em algumas ideias de vídeo pro Stephanie todo dia E aí eu pensei em compartilhar com vocês alguns dos meus produtos favoritos Eu sou embaixadora da Sala Online e eles tem muitos produtos E eu reuni uma listinha dos que eu mais uso e aprovo pra vocês testarem A gente tá no Stephanie todo dia e a gente bateu a nossa meta de 520 mil seguidores E gente, muito obrigada por isso, mas vamos continuar compartilhando pro canal continuar crescendo Do mesmo jeito que você se inscreveu e gosta do meu conteúdo Eu quero muito alcançar mais pessoas pra conhecer e aprender do meu trabalho aqui no YouTube Não existe uma ordem dos preferidos, dos produtos que eu vou mostrar Mas são, gente, os produtos que eu introduzi na minha rotina Eu sempre procuro intercalar e variar nos produtos que eu uso E aí esses que eu vou mostrar pra vocês São produtos que provavelmente vão dar certo pro seu cabelo Eu usei, aprovei e também já ouvi muitos comentários positivos sobre eles E por isso eu vou mostrar aqui pra vocês Então, vamos lá Vou começar com o Multi Gente, esse creme aqui, ele é 4 em 1, tá? Chocando, ele é 4 em 1 Ele é pré-shampoo, condicionador, co-wash e creme pra pentear Eu costumo usar ele como pré-shampoo porque, assim, eu não vivo sem pré-shampoo no banho Assim, pra mim tem que ter o pré-shampoo pra eu desembarassar o meu cabelo antes de vir com o shampoo Eu tô sempre falando da importância do pré-shampoo aqui no canal E quando eu não uso esse, eu uso o outro 2 em 1 Ele tá entre os produtos mais baratos da Salon Line E, gente, ele é 4 em 1 Então você não vai usar só como pré-shampoo Você pode usar nas outras funções também Outro produto que eu tô usando e é recente, gente É esse Topodendo Eu uso o nível 3 O que eu mais uso é o nível 3 Que ele é hidronutrição Ele é novo na minha rotina e é novo no mercado também Mesmo sendo novo, já deu tempo de eu conhecer, de eu testar e ter uma opinião sobre ele Inclusive, gente, já gravei vídeo sobre ele aqui no canal Vou passar aqui no card porque eu não lembro o tema Mas vai passar aqui pra vocês E ela é uma máscara mais bem concentrada Mais não, ela é bem concentrada E tem um cheirinho muito, muito bom Assim, gente, quando eu trato meu cabelo com essa máscara Ele fica, assim, sensacional, assim, cara Meu cabelo, ele é ressecado E esses produtos pra ressecamento vieram, assim, pra ficar E, assim, eu não vivo mais sem, gente Real, porque ele traz o brilho que o meu cabelo precisa, entendeu? Próximo produto é o óleo vegetal de coco Existem outras opções, mas eu sempre me adaptei melhor no de coco E, assim, é certeiro É aquele óleo que eu sei que não vai dar errado, sabe? Eu sei que vai garantir um resultado bacana no meu cabelo E é nutrição, gente Eu não preciso falar mais nada de nutrição pra cabelo cacheado Porque vocês sabem, né? O quanto nosso cabelo precisa de óleo nessa vida Outro produto que eu não abro mão, gente É o gel day after Na minha finalização, assim Ele é um produto mais líquido Então eu sinto que ele encorpa mais o meu cabelo E não pesa Tem a opção da gelatina Que elas são próprias pra isso Pra usar na finalização E o gel day after, ele seria pra usar no day after Só que eu, queridinha aqui Eu uso na finalização mesmo E eu sinto que ele me dá um resultado um pouco melhor que a gelatina A gelatina é boa, também gosto Mas eu tenho um carinho maior pelo gel day after Por fim, gente, o glorioso brilho máximo Gente, já falei muito desse produto aqui no canal Tô sempre falando dele Porque ele é o meu creme de pentear favorito da Salon Line Eu tô falando isso porque ele foi um dos primeiros cremes que eu usei da Salon Line E assim, eu me apaixonei Eu usei outros, mas o resultado que ele me traz É assim, o brilho máximo é o brilho máximo na minha vida, gente Ninguém vai mudar isso, entendeu? Eu já vi que muitas de vocês adoram e compartilham isso comigo E, gente, realmente, o brilho máximo, ele traz um brilho máximo pro cabelo E eu não abro mão desse produto e ele tinha que estar aqui nessa lista Porque, né, ele tinha que estar, simplesmente tinha que estar Foi um vídeo rapidinho, mas é de muito valor pra quem tá perdida aí Pra escolher um produto legal Só que faltava alguém pra dizer Vai lá, amiga, compra que vai dar certo Se você é nova no canal, se inscreve pra não perder nenhuma atualização E eu vou deixar passando aqui a playlist do Stephanie todo dia Pra você voltar lá nos vídeos anteriores e conferir, tá bom? Algumas meninas estão me falando também que não estão recebendo as notificações do vídeo Então desativa e ativa o sininho aí agora, amiga Pra gente ver se vai resolver E siga nas redes sociais Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!